Está chegando a hora, seu coração vai bater mais apressado, sua adrenalina vai passar do limite. Vem aí, Rali e Vale da Lama em Trinze e Bela do Vale. Móveis, jipes e uma trilha emocionante. Dia 29 de março, Rali e Vale da Lama. Saídas 8 da manhã da Avenida Coronel Manuel Inácio. E na chegada, um grande churrasco para os participantes. Garanta sua camisa, trocando por 10 quilos de arroz na Secretaria de Esporte. Rali e Vale da Lama. Apoio, Raimundo Louro, Meari Motos, Autoposto Maia e Deputado Vinícius Louro. Realização, Prefeitura de Trinze e Bela do Vale. Um futuro maior.